Piscou? Gravou? É nóis! Seus bandos de louco! Capiroto Z9 na área! Vamo que bamo a mais um rolezinho! Com quem? Com quem? Com quem? Daquele jeito! Com a Z900! Mais famosa do youtuber! Que nóis rapaz! Se eu não gavar, quem que vai gavar né tchê? Vamo dar aquela aquecidinha nas turbinas! Vamo ver se encontramos uns parceiros aí que tão dizendo que tão na banda do Capira! Vamo ver se eu acho aí os caras! Vamo ver se eu dou sorte! Vamo lá na beira da praia agora! Vamo ver se eu acho aí o parceirão! Arboritmotos! Vamo ver né cara! Vamo ver! Quem é esse cara aí? Não é ele né cara! Vai saber! Tempo até tá bonito cara! Só não tá muito quente até tá bom mas... Ah! Ventaninha do cão chupando manga aqui pra variar né cara! Bora com o tio! Ah! Vamo que vamo! Capiroto! Z9! Novo nome do canal aí gurizada! Ah! Tem que mudar! Tem que deixar no estilo! Seu bando de louco! Acho que de tardezinha vem uma chuvinha aí lá daqueles morros! Ah! Faz tempo que não anda na Z rapaz! Aquela curvinha marota do Capiroto! Ah! Hoje não tem ninguém pra me atrapalhar aqui na curvinha do Capiroto! Vamo deitar o joelhinho! Quase né! Ah! Não tô de calça! Não tô de saboneteira! Aí não dá né cara! Se tivesse de saboneteira é um abraço pra... Fiscar o asfalto! O cara tem que se ligar! Mas é no limite! Seu bando de louco! Cidade da deserta! Ah! Deserta é! Vamo chegar lá no centro pra ver o que que tá de deserto aí! Isso aí gurizada! Mudei o nome do canal aí pra... Ah! Dar o upgrade! Como o cara fala aí! Acho que ficou legal! Eu gostei né cara! Então se vocês não gostaram! Mas vão se acostumando! Esse aí que vai ficar mesmo! Capiroto19! Vamo ao significado do nome aí! Que eu também achei tri cara! Não foi porque eu fiz! Mas é porque eu fiz e que eu achei tri né! Cade! Kawasaki! Capiroto do Capiroto! Que todo mundo conhece! Só me chamam por esse nome né cara! E Z9 da Z900! Que é a moto do canal né cara! Então fechou todas! Ha ha! Tô fazendo pouco vídeo aí gurizada! Tô saindo pouco de moto aí! Na verdade tô saindo muito pouco! Pra tudo mais! E essa gurizada medonha aí! Que às vezes reclama que não escuta muito barulho da Z! E vem aquele baita cano ali né cara! É que nós! Como é que eu vou dizer o bagulho cara! Ó uma vetron aí! Como é que eu vou dizer o bagulho? Ela tem o catalisador né cara! E o silenciador! Daí eu tirei a ponteira traseira! E botei o cano esportivo ali! Uma ponteira esportiva! Então não ficou aquele barulho do 4 cilindros rasgando os miolos né cara! Ficou só o barulhozinho mais top aí! Daí dá pro cara andar normal aí dentro da cidade! Na estrada! Qualquer lugar! E os homens não incomodam né cara! Tô dentro da lei! E isso que me interessa! É poder andar em tudo! Poder andar em tudo que é lugar! E não se incomodar! Isso é o mais importante! A estrada gosta de fazer muito barulho! Mas também eles não contam quantas multas eles levam por mês né cara! É foda! Aqui cara então! É melhor o cara! Não ter tanto berro aí nos 4 caneco! Mas pelo menos! Poder andar tranquilo né cara! Poder andar em qualquer lugar! Viajar pra qualquer lugar! Sair em qualquer lugar! Passar em qualquer blitz! Ah! Eu andava muito com a 07! Com a dor! 3 anos andando de 07 aí! Com o eliminador de rapeta! Com o cano de escape aí! Rasgando tudo né cara! Tá! Mas tinha que tá toda a vida! Se estressando! Desviando! Às vezes nem saindo direito! Porque vai! Vou ir lá! Os caras vão me incomodar né! Lá sempre tem os homens! Então! Agora troquei pra Z aí! Botei só a ponteirinha esportiva ali! Não vou trocar o eliminador de rapeta! Fica muito show! Muito tri! Mas é outra coisa! Que os homens tão... Não pode ver o eliminador de rapeta numa moto! Que... Querem parar ela né cara! Querem achar um jeito de multar! Aí às vezes não multa pelo eliminador de rapeta que tá certo! Fica procurando outras coisas né cara! Então! Melhor coisa aí gurizada! Pra quem gosta de andar de moto pra tudo que é lugar aí! Começou o movimento! Gosta de andar de moto aí pra tudo que é lugar! Não se estresse cara! Deixa a moto o mais possível original aí! Você vai poder andar em tudo que é lugar aí! Tranquilo aí! De boa aí! Não vai se estressar! Não vai se incomodar! Não vai se preocupar! Né! Quer andar em alta velocidade? Daí vai correr outros riscos! Mas! Quer andar de boa aí! Ninguém vai te estressar! Ah! Deixou cair o bagulho! Pô! Perdeu meu 50 aí! Deixou cair o negócio! Olha aí gurizada ó! O cara reclama as vezes que não tem serviço cara! Mas serviço sempre tem! O vento! É o vento que tá atrapalhando! Vamos lá! Que nem muitos anos dentro da cidade aí! Eu tô dentro da cidade! É a viseira aberta! Tem a capiroto é... Mocóió! Eu tô com a viseira toda a vida fechada! Além de proteger meus olhos aqui contra a luminosidade! Que eu uso a viseira blue escura aqui né cara! Além disso! Tô protegendo meu olho aí de qualquer mosquito aí! Que possa... Um mosquitinho aí a 60 por hora dentro do olho aí cara! Tá louco! E se for uma abelha cara! Dá ele no ferrão no olho aí! Daí! Aí tu tomou nas pregas né cara! Então! Pra isso que serve a viseira cara! Proteger o cara! Hoje eu tô meio doido cara! Eu faz tempo que eu não filmo aí pra vocês aí! Não faço vídeo então! O bagulho tá doido aqui! Eu começo a falar não paro mais né cara! Olha o tiozinho aí! Mas vai dar tempo do capiroto passar! E vamos que vamos! Em direção a praia grande! Torres Rio Grande do Sul! Brasil! Planeta Terra! Vamos ver se achemos lá o Arboríte Motos aí! Diz que tá passeando na minha cidade aqui! Vamos ver se aquele cabeça de ospa-sopa tá aí! Eu pensei que ia ter mais movimento aqui cara! Mas eu acho que só lá na beira mesmo do bagulho! Essa padaria aí é show aí gurizada! Essa padaria aí dá! Altos Pastel! Vamos que vamos! O vídeo vai ficar compridinho aí um pouco gurizada! Mas não dá nada! Assim vocês vão vendo aí a cidade! A sítio do Capira! Bora lá deixar um likezinho aí! Se inscrever no canal! Curtir os demais vídeos que já são mais de mil né! Bem mais de mil! Não é fácil produção aí! Vamos deixar... As pessoas passarem na faixa! E aí! Tá beleza! Bagulho! É doido! É nóis! Os caras se arrastam de uma maneira que tá louco! É nóis! Ó! Aquela raspadinha! Quem manda andar rebaixado! Vai ficar sem a surdina daqui a pouco! A referência é minha aqui, gurizada! Tô metendo sarrafo! É! Às vezes o cara tem que ligar pisca na moto, cara! Eu não gosto de ligar pisca na moto! Ó! Aqui já tá bombando o bagulho, cara! É! Não é fácil! Tentar procurar alguém e o cara não sabe onde que tá, né cara! Só deu mais ou menos esse orelha seca! Vamos ver se é a chama! Vamos ver se tá de moto também! Nem me falou nada se tá de moto ou não! Vai ser difícil de... De encontrar o... Orelha seca! Orelha seca! Vecido com o que eu tô com aseiΣ! Amém? Orelha seca! É, mas se eu ficar muito tempo parado ali, eu vou me entupir, rapaz, cheio de maconha aqui que não é fácil, onde é que tá aquele louco, cara, eu vou lá pra outra parte, eu acho que ele não ia, vai, tá aqui fora do movimento, né, cara. Praia Grande, disse que ia estar na Praia Grande, aqui é a Praia Grande, vai saber onde que ele falou Praia Grande, né, cara. E aqui é assim, sempre movimentado o bagulho, cara. Olha, tô procurando esse alborete aqui, Radiosório, tô procurando uma moto azul aí, uma Landra encapitada, se ele tiver a pedra aí é o problema, né, cara. Vamos ver se o cara acha aquele maluco. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Se eu não achar o maluco Pelo menos vamos filmar aí Um pouquinho da praia Um pouquinho do movimento De verão Tá lotado o bagulho aqui Começou as mulheradas de fora Pra vocês Seu bando de louco Cheio de gente Vou parar ali na frente Já veio o telefone aqui Ligado com aquele orelha seca Pra ver pra onde que ele anda Se ele atender né cara Já liguei umas 30 vezes Não atendeu E aí E aí E aí Estamos em torres, gurizada, medonha no canal, aí, ó, capira. Isso aí, Rornetão, rapaz, Rornetão dos mais 10. E a Z já ligou o Bicstront aqui pra aquecer as pernas do capiroto. Uá, cheio de gente o bagulho, cara. O bagulho tá bombando. Cadê o seu arboríte, rapaz? Onde é que se enfiou aquela orelha seca, tchê? Não adianta acelerar aí, tio, não adianta. Vamos ir até a ponta lá, vamos ver se o cara acha alguma moto azul aí. Lá tem umas motos, mas não sei, eu acho que é azul, mas não é. É, então, vamos ver aqui se a gente acha, depois vamos ligar pra ele aí, gurizada. É, o homem não tá na banda, cara. É, é isso aí, gurizada. Até o próximo vídeo aí, senão fica muito comprido. Não esquecer o likezinho. Aquele likezinho maroto aí e se inscrever no canal. CapirotoZ9. Até o próximo vídeo. Fui!